Olá amigos, eu sou Daniela Franzen, dentista e psicóloga do canal Medo de Dentista e o nosso assunto hoje é sobre os principais temores que as pessoas têm quando vão ao consultório odontológico. Vou ler aqui uma pesquisa para vocês, o resultado de uma pesquisa que fala sobre isso. Os procedimentos relatados na literatura como maiores causadores de ansiedade são as injeções anestésicas e as cirurgias orais menores, seguidos do preparo cavitário e brocas no interior da cavidade bucal. Outras situações também citadas pela literatura como causadoras de ansiedade são o tratamento endodôntico, a experiência de cárie e a raspagem periodontal. Quer dizer, não escapou quase nada, só faltou flúor e profilaxia. O restante todo gera ansiedade nas pessoas que vão no nosso consultório. Então o que isso quer dizer? Que em primeiro lugar, as injeções anestésicas, a literatura mostra que são as maiores causadoras de ansiedade. Vocês já devem ter atendido pacientes que dizem, ai minha anestesia, porque depois que anestesiar pode fazer qualquer coisa, mas tem medo da anestesia também. E outros pacientes que mesmo anestesiando continuam sentindo medo dos demais procedimentos que precisam ser feitos. Então anestesia é a coisa que as pessoas mais tem medo. Seguido das cirurgias orais menores, porque cirurgia já é uma coisa mais invasiva e seguido de praticamente todos os outros procedimentos que se fazem odontologia. O que que isso mostra pra gente? Que o dentista precisa estar mais preparado pra atender esses pacientes que tem medo. porque independente da sua especialidade, o paciente vai precisar ser anestesiado. Ele vai chegar lá com medo de injeção. Eu imagino que esse medo ficou em primeiro lugar por causa que existe até um subtipo, uma classificação de injeção nas fobias que se chama medo de anestesia, de sangue, de ferimento. Então medo de injeção, de sangue, de ferimento. E como esse medo é muito amplo, acaba também chegando até no consultório odontológico. Acompanhe aqui o nosso canal. Se inscreva lá no canal Medo de Dentista pra ficar sabendo de todas as novidades sobre tratamento pra pessoas com fobia de dentista. Muito obrigada! E aí